Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, hoje vou contar como a gente saiu de casa, eu e minha esposa, para comprar esse relógio aqui, da Samsung, e acabamos com muito mais coisa na sacola, e por um preço que a gente não imaginava que poderia ser possível. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom gente, então a ideia era comprar esse relógio, para acompanhar a questão de saúde e tal, ela escolheu na cor creme, e a ideia era dar um relógio que nós já tínhamos de outra marca, como parte de pagamento, para poder fazer essa troca. No final das contas, o que acontece gente? O relógio da Samsung, obviamente, tem alguns recursos que ele roda melhor com aparelhos da Samsung e não de outra marca, e o aparelho dela era de uma outra marca. E aí, para não perder função, resolvemos ver o custo do aparelho. O aparelho acabou virando esse aqui, o Galaxy S24 FE. Eu já vou explicar por que dessa escolha. E ainda no pacote, a Samsung ainda mandou o Galaxy Buds FE. Então foi uma compra muito legal, porque, olha, juntou esse pacotão aqui, então nós tivemos a condição de montar o ecossistema com um preço que a gente não imaginava que pudesse ser possível. Então achei muito interessante aqui, até vou colocar aqui na mesa também, o FE, com a capinha, essa capinha ainda é uma capinha emprestada pela Samsung, não estava disponível para compra na loja, então enquanto não chega, nós estamos usando essa daqui, aproveitando para testar no mundo real, de verdade. E o pacote foi esse aqui, o pacote que nós fechamos. Então foi muito vantajoso, muito interessante. Vou explicar por que. O relógio, ele hoje, no site da Samsung, vamos dar uma olhada aqui no site da... Primeiro, vamos falar do aparelho, tá? Qual que foi o motivador da decisão do S24 FE e não do S24, por exemplo, ou Plus? Bom, na conta, gente, ficava muito mais em conta na loja, ele estava com bons descontos, tá? Nós demos um aparelho usado também na troca, que pegou pouquinho o valor, né? Deu mais ou menos uns 700 e poucos reais, até bem abaixo do que a gente imaginava, mas como era um aparelho mais difícil de vender, então a gente assumiu que estava tudo bem, que não teria problema ter essa perda financeira com esse aparelho, tá? Que ia acabar ficando parado mesmo. E aí, no final das contas, o preço total na loja foi inferior a esse preço aqui, que é o melhor preço que hoje dá para comprar pela internet. Ele acabou ficando na faixa dos 4,600 aproximadamente, só que 4,600 com, voltando para a mesa, com o relógio, o celular e o Buds FE, tá? Então, assim, o pacote ficou mais barato do que ele na loja da Samsung. Está sendo vendido na internet, só que levando tudo isso aqui, tá? Voltando agora para a tela. Então, está aqui. Avaliando de uma forma bem grosseira, tá, gente? Aqui, na própria imagem, dá para ver que nós temos mais bordas, a borda é um pouquinho mais espessa, ó. Dá para ver bem aqui nessa imagem, no FE do que no S24 Plus. Aceitamos essa diferença, não tem problema, ele é até um pouquinho maior e um pouquinho mais pesado, tá? Não é um aparelho leve e compacto. É 5G, ótimo, perfeito. Aqui nós temos uma diferença. É o mesmo Exynos, só que é uma série chamada Série E. E, segundo o pessoal da loja, ele tem um clock um pouquinho mais baixo e dá para ver aqui que tem uma diferençazinha, só que aqui a informação do celular não está completa, então a gente não tem acesso a todos os detalhes. Na vida real, na prática, faz diferença? Não senti até agora. Eu estou com o aparelho testando aqui, já tem uma semana, um pouquinho mais. Não senti diferença. GPU é a mesma. A RAM é a mesma do modelo base, tá? Não é do modelo Plus. E nós temos também uma tela com maior resolução e mais densidade de pixels também no Plus. Agora, quando você compara com o S24 base, é basicamente a mesma tela, com um pouco menos de densidade de pixels, mas não é uma diferença também tão absurda, tá? Gorilla Glass Plus e não Victus 2 também é uma diferença, mas nós usamos película, então está tudo certo. Aqui, nós temos uma pequena diferença na câmera nesta especificamente, né? Que não tem 10 megapixels, tem 8. E na frontal, tá? O zoom ótico é o mesmo, a frontal é um pouquinho menor também em termos de megapixels. E todo mundo grava em 8K, todo mundo grava em 4K na frontal e a diferença é que a linha, vamos dizer, a superior, né? A Plus ou S24 base tem o alto foco na câmera frontal e aqui nós temos a detecção de face, tá? Então tem ali uma diferença, mas não é nada gritante, nada absurdo. E aqui no final das contas também nós ganhamos bastante na bateria. 4.700 contra 4.000 do S24, com uma tela maior. E tudo mais ou menos igual, acabou fazendo sentido pegar a linha S24. Até porque o S24 FE, tá? Estou dizendo, fez sentido, tá? Por quê? Porque o S24 com 128 GB estava mais caro do que o S24 FE com 256, tá? Então essa é a outra diferença importante, tá? Você está levando bem mais memória por menos valor, né? Por menos preço, então você ganha no tamanho de tela, ganha no tamanho da bateria e ganha no armazenamento e ainda tudo isso com preço menor, tá? Então acabou que esses foram os motivadores da nossa escolha, tá? Aqui os três aparelhos, para ter uma ideia de tamanho, principalmente de borda. Não é uma coisa que me incomodou tanto a borda do S24 FE e minha esposa também ficou super de boa com essa diferença, tá? Então não é uma coisa que atrapalha tanto. Agora, vamos dar uma olhada em questão de preço, para ser justo, preço na própria loja. Qual que é a ideia, gente? Para ser justo, vamos comparar loja com loja. Ah, mas se eu comprar do importador vai custar mais barato, se eu procurar na internet... Gente, estou falando de compra com nota fiscal neste momento, que é praticamente o lançamento, tanto do FE quanto do iPhone. Então a ideia é só para mostrar a questão de ecossistema, como é que a diferença é brutal de preço. E na boa, gente, eu acho que não se justifica no uso. Esse é o grande ponto. Se justificasse no uso, pô, não, realmente o iPhone é muito melhor, isso porque eu uso o iPhone, tá, gente? Mas se desse para justificar, realmente, pô, tem isso aqui que é matador, é muito melhor, sempre vem aquela pergunta, mas é quantas vezes de dinheiro melhor, entendeu? Então, assim, vale essa diferença X aí, a câmera é um pouquinho melhor para gravar vídeo. Vale você pagar o dobro ou o triplo? Então é isso que eu vou mostrar para vocês, comprando na loja, na data da gravação desse vídeo, como é que a situação foi mostrada e como fica claro isso que eu estou falando para vocês. Então aqui, gente, primeiro, eu montei o kit que eu comprei na loja, tá? Aqui entrou o S24 FE, entrou o Galaxy, que ficou com preço, ficou por volta de mil reais na loja. E entrou por um real o fone de ouvido. Somando tudo isso, comprando na internet, dá esse preço aqui, se pagar à vista, tá? Nós pagamos à vista também. Na loja, ficou por volta de quatro e seiscentos. Então, gente, são três mil reais de diferença e eu estou comprando na loja da Samsung. Não estou comprando de importador, de local que eu não tenho como saber cem por cento da procedência do aparelho. Se ele entrou de uma forma ilegal no Brasil ou não, é compra justa, certa, feita de forma legal, tá? Se viaja com essa nota fiscal ou para onde você quiser, com segurança. A mesma compra, então, custou quatro por volta de quatro e seiscentos na loja, tá? Levando tudo isso aqui que eu mostrei para vocês e tá certo. Eu entrei com um aparelho aí que abateu mais ou menos algo entre os setecentos e oitocentos reais. Setecentos e cinquenta e oitocentos, tá? Um pequeno desconto frente ao preço, mas ainda assim na loja valeu muito a pena. Se eu montar... Mas olha esse preço aqui que fique bem marcado, tá? Se eu comprar esse mesmo kit da Samsung na Apple, tentar montar uma equivalência. Olha o preço que ficou a minha sacola. Aqui com 10% eu tenho aqui mil e quinhentos de desconto, tá? Então ficou por volta de quatorze mil reais. Então na loja nós estamos falando de sete e seiscentos, sete e setecentos, para quatorze mil reais. Só que esse preço é o preço que eu encontro na loja, na ePlace. Ficou parecido o preço. Eu passei na loja para ver, tá? Enquanto que aqui eu cheguei a quatro e seiscentos. Então, gente, quatro e seiscentos para quatorze mil. Eu não consigo justificar, tá? Aqui o que eu coloquei no pacote? O AirPod 4 com cancelamento de ruído. Por quê? Porque o Buds FE também tem cancelamento de ruído. Seria uma equivalência, tá? Daria para pegar alguma coisa mais barata? Não sei, talvez. Mas com cancelamento de ruído, não sei se teria alguma coisa mais barata na Apple. Peguei aqui o relógio pequeno também, que foi o que minha esposa pegou. Ela pegou de quarenta polegadas, aqui eu peguei milímetros, desculpa. Peguei quarenta e dois milímetros, que é o menor da Apple. E peguei o iPhone dezesseis de cento e vinte e oito, que é o mais barato. Então, assim, fica complicado. Eu nem peguei o de dois cinco meia aqui. Eu tentei economizar um pouco aqui e peguei o de cento e vinte e oito. E ainda coloquei o adaptador de energia de vinte, porque vem na caixa, o adaptador do S24 FE vem na caixa. E na Apple não vem na caixa, tá? Então, assim, é bem complicado, tá? Então, aqui, se você entrar nesse cara aqui e ainda quiser modificar a escolha, vamos pegar o equivalente aqui mesmo, ó. E vamos ver se eu consigo colocar ele na sacola. E vamos ver como é que ficou essa compra, tá? Acho que eu vou ter que tirar o anterior. É, vou ter que tirar o anterior, óbvio, né? Então, aqui, tirando o de cento e vinte e oito, ó. De sete e oito centos, foi pra oito e seiscentos. Aqui, pra ser justo e levar com a mesma capacidade que a Samsung me entregou. Aí vai pra dezesseis mil reais, que se eu pago à vista, vai ficar aqui com desconto de... Olha, vai ficar com desconto de dez por cento. Então, tira mil e seiscentos. Tá? Então, fica... Gente, é muito dinheiro. É muita grana pra pagar por um celular, gente. Um kit, vai. Pra entrar. É um kit de entrada no ecossistema. Então, gente, assim, eu não sou fã de marca nenhuma. Hoje, eu ainda uso o iPhone 15 Pro Max, junto com um Galaxy S24 Ultra. Gosto dos dois. Ainda tem um dobrável da Samsung. Ainda uso, em paralelo, um Galaxy Z Fold 6. E tenho o Z Fold 5, que é meu. O 6 tá emprestado. Então, assim, eu gosto muito de Samsung, mas gosto muito de Apple. Eu uso o Macbook como computador principal hoje. Então, assim, eu passeio pelos dois sistemas sem nenhum problema. Sem nenhuma necessidade de vestir camisa de time aqui, tá? Eu acho, inclusive, uma besteira enorme. Tudo depende do uso do software que você usa e da necessidade específica. Mas o que eu não consigo justificar é pagar quatro vezes mais, praticamente, quando compara loja contra loja. Não tô falando que eu vou comprar do importador. Mas mesmo se você comprar esse kit de um importador, eu acho que, provavelmente, ele vai ficar o dobro do preço da Samsung na loja. Então, gente, é complicado, né? É duro de você justificar. Eu tô falando que até algumas pessoas podem falar Ah, não, mas você devia ter comparado o S24 Plus com o iPhone 16 base, tá? Poderia até ser uma comparação. Mas, se você pegar o FE, ele tem características muito parecidas. Ele é muito parecido com o S24, que também é um top de entrada do mesmo ano. Então, eu acho que é justo você fazer essa comparação. Ainda mais se você olhar pra câmera, você tem até mais possibilidades de fotos na Samsung, por ter três lentes diferentes, três sensores, do que na Apple. Então, tudo é uma questão de gosto, claro. Talvez você tenha um vídeo melhor gravado, com uma aparência um pouquinho menor ali no detalhe, no iPhone. Mas, o que eu sempre falo, não é o bom o suficiente, o melhor o suficiente, pra você colocar três ou quatro vezes o preço, entendeu? Então, esse é o ponto desse vídeo. Saímos pra comprar um relógio que custaria R$2.600, mais ou menos, pagando à vista. Gastamos R$2.000 a mais do que o que nós gostaríamos de gastar. Mas, voltamos com o relógio, com o celular, com uma baita configuração com 256 GB de armazenamento e com fone de ouvido com cancelamento de ruído. Então, é esse o ponto, né? Tem que olhar, tem que fazer conta. Hoje em dia, mais do que nunca, tá difícil ganhar dinheiro. Então, acho que a gente tem que respeitar o nosso dinheiro e sempre fazer muita conta antes de escolher uma marca ou escolher, como foi o caso aqui, um ecossistema. Porque aqui montamos, só faltou um computador ou um tablet, mas foi montado um ecossistema super robusto, super legal, com o relógio pra controlar a saúde, com fone de ouvido, que tem um som super legal, não é um fone de ouvido tão abaixo assim dos modelos mais prós. Claro, é só comparar preço. Ele tá abaixo, mas é um bom fone, não é um fone ruim. E ainda, né, a integração entre todos esses itens, super bem feita pela Samsung, que tá assim, super de parabéns, com a montagem desse ecossistema que tá evoluindo a cada dia. Ainda sem querer falar, mas vale a pena, né, vamos incluir também a Galaxy AI. Então, você tem inteligência artificial nesse aparelho hoje e no aparelho da Apple a gente não sabe quando vai ter. Provavelmente, pode ser que demore um ano pra chegar, a gente não tem nenhuma data definida pela própria Apple quando que a AI da Apple vai falar português. Então, gente, você vai comprar um negócio que um dos principais apelos é a inteligência artificial, o principal, né, um dos principais apelos de venda, tirando o botão lateral, né, pra não ter hoje essa tecnologia disponível. Então, é complicado. Na Samsung você compra e já leva a inteligência artificial funcionando agora, sem nem pensar, tá bom? Então é isso, gente. Vou deixar os links aí dos produtos na descrição, mas lembrando que dessa vez, gente, eu comprei na loja e foi mais vantajoso na loja. Então, vale a pena entrar em contato com a loja da Samsung da sua cidade pra ver qual a promoção que eles têm. Eu peguei uma promoção de lançamento do FE, entendeu? Por isso que valeu a pena, por isso que a conta ficou tão boa pra mim. Então pode ficar pra vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal. De qualquer forma, link na descrição, links de confiança, pra vocês comprarem, caso vocês assistam esse vídeo daqui a um mês, dois, três, os links vão estar aí atualizados e com os menores preços disponíveis pra vocês comprarem aí com um precinho legal e numa loja confiável, tá bom? Então é isso. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.